Salve cachorro! Esse é o Matheus René e esse é o BelgasTV E galera, é o seguinte, eu não aguento mais tirar uma lendária aqui Porque eu nunca tiro lendária a primeira Sempre tem, sempre tem, cada um, comenta aí a sua Sempre tem uma lendária que você sempre tira nos baús Você nunca quer essa lendária Você já tá com essa lendária com um monte de cartas Às vezes você nem enruba porque não quer gastar ouro Porque a lendária é tão ruim, que você nem vai gastar ouro E a Supercell continua te enviando nos baús essa lendária Comenta aí qual a sua Eu já não tiro muita lendária, aí quando eu tiro uma lendária Eu fico mal contente, aê, tá brilhando a carta lendária Aí eu clico pra ver Dragão Infernal Eu não tava gravando na hora que eu abri o baú Mas tá aqui o print, o print já dá pra mostrar aqui Tava gravando, tava jogando um grande desafio Não tava gravando, tava jogando um grande desafio Pra quê? Pra juntar o Ourinho, pá Fez 11 vitórias porque o menino é bom, né Porque o menino sabe jogar direitinho até Mas se jogasse direito eu ia fazer 12, né É porque eu perdi, não, é porque eu tava treinando com os decks aí Aí depois eu falei, ah, vou com esse deck até o final Aí peguei e fiz 11, eu perdi logo no comecinho Ah, entendi, cachoeira Aí eu tirei outro Dragão Infernal, eu já tenho 5 Dragão Infernal, velho É, você tá maluco, eu também tenho A primeira lendária é nível 4, essa daqui Essa aqui é a mais perto? É a mais perto Caraca, você é muito ruim, velho Eu já tenho, não é porque, não é ruim É porque eu não tiro lendária, quem não tira lendária é ruim agora Cachoeira Então, aí veio o Dragão Infernal aqui Pra quem quer ver o baúzinho completo, o baúzinho é esse daqui Vamos ver, ah, veio o Hog Rider É, já tá full Ah, mas pra mim não, você doa pra mim Veio o Tuk Tuk da Favela, pelo menos Tuk Tuk da Favela, constando Veio o Foguete, constando Ah, não aguento mais tirar Dragão Infernal, velho Guardinha, guardinha vai ficar top, meu Guardinha vai ficar top depois dessa tua desecho Não vou te ver, acho que não vou usar mesmo Mas eu não quero mais tirar Dragão Infernal, velho Eu não aguento mais Se é só o Drag Infernal, vai ter que usar o Drag Infernal Não, eu uso ele no desafio Mas o desafio é só tirar o Dragão Infernal, já tá bom Porque ele já vai estar que ver um Você já tem, você já tem É, eu já tenho, então tanto faz Aí, galera, daqui eu ganhei 11 vitórias Foi esse daqui, ó Tem Drag Infernal, aí tá reclamando, tá guspindo Parado de comer Antigamente, a gente usava o quê? O Corredor com o Golem de Gelo Mas como ele foi um pouco nerfado Aí eu quis dar uma trocada Os dois foram um pouco nerfados Aí eu fui lá e coloquei a Bandida e o Ariete É da hora de jogar também É da hora porque esse deck é mais ofensivo Mas também o deck tem a defesa um pouco menos forte, né? É, porque o Golem de Gelo distrai muita coisa É, exatamente Mas o deck é top, dá pra jogar da horinha Tem a bola de fogo também no lugar do veneno Porque eu tô preferindo agora, sacou, né? Então tá bom, então tá bom Vamos lá, galera, tô com o desafio aberto Aqui já perdi uma Porque o cara tava com um deck chatinho contra o meu E eu ainda perdi Qual deck era, então? Era de balão Só que aí, tipo, eu já tava matando o balão dele Ali com o meu morceguinho Aí o cara pegou, tacou Mineiros no apoio E levou minha torre E faltava 10 de vida na dele Soltou É porque o balão é meio troço Tá, beleza Vamos tacar a Bandida aqui, ó Bandidona ali, ó Tem que estar longe Pra dar o rush É, pra dar o rushão Aí já pode vir com o combo de Ariete Porque o cara vai vir E o morcego também O cara defendeu ali Defendeu com um bagulhinho beleza É, deu um bagulhinho beleza Tá, a gente vai bater aqui, ó Olha o poder ofensivo desse deck, velho Só uma Bandida com a Ariete Já faz um estrago muito grande, né, Matheus? Vamos matar aqui com o Dragão Infernal E a carta top Que a Supercell gosta de dar pro Matheus, né E a Bandida, mesmo assim, vai dar o hit Se o cara não gastar nada Se liga Gastou a mosqueteira ainda Vai matar, vai matar ela Vai matar com o Dragão Infernal A mosqueteira E para de bater aqui Porque a vizinha reclama O pé tá coçando Fica aí batendo o pé aí, ó Bate não, ó Depois sou eu, né É 3 da tarde, ó Você que vai pagar essa multa, ó 3 da tarde tá suave Você que vai pagar essa multa se vier É, eu vou pagar 3 da tarde Agora paga a multa É, não vai saber E agora é nossa multa horrível Vou ter que tacar a Bola de Fogo Vai ter que gastar Porque não tem nada pra gastar Esse deck aí Tem que gastar o feitiço Rerendon, não Porque o Matheus demorou pra gastar Ele não gastou nem o Zap Nem a Bola de Fogo Então se você não gastou os feitiços Uma hora acumula os dois, né, velho Aí não tem que ser gastado Aí a mão fica do jeito que você quer Então às vezes vale a pena Mesmo que não seja uma vantagem tão grande Vale a pena você dar uma ciclada no deck Pra vir umas cartas top, né, velho Tá, beleza O cara já vem ali, ó Mega Cavaleiro Não vai dar nem hit o bagulho E é aquele deck pedreiro Mas só que tem versão corredor Ah, não, deu hit O louco, por que deu hit? Não entendi, eu tô aqui bem na frente Que é, você tá maluco Eu vou com o Delegão Infernal aqui, ó Pra defender o meu Mega Cavaleiro E vamos ver ali, ó A Cagadinha aqui Ele gastou muito elixir na cabana Gastou então A cabana vai ser exigmada É, não vai não Nossa, atacou o Relâmpago ainda É, gastou o Relâmpago Vai perder a torre Perdeu a torre e tá suave E vai perder a cabana Ah, não perdeu Tá suave e tá avontes Tá, já que ele gastou muito elixir do outro lado Ali, ó Já pode vir com o combo ofense E vir com o combinho aqui Peraí, deixa eu carregar todo elixir aqui, ó Beleza Querendo ou não Ariet e Bandida só Se você tacar o Morcego Ainda fica mais top ainda Mas só esses dois aí já dá um Demora muito pro cara conseguir defender, velho Não, tem que saber Se o cara tiver o Zap Você taca a Ariet, Bandida e Goblin Se o cara tiver Bárbaro Defende tudo Não, se o cara tiver o Tronco Aí você taca a Ariet, Bandida e o Morcego E o Morcego, é assim Aí ainda melhora a rotação O Mega Cavaleiro desse lado Ah, entendi O Dragão Infernal da Cage O Dragão Infernal da Cage O Mosqueteiro e Mega Servo ali É, tá mesmo Tá, vamos gastar aqui Gasta aí Mas já cicla, já cicla Já faz o ciclo Bandidinho aqui Vamos Zapar aqui Bandida, Zapa Tinha que soltar a Bandida Um quadrado pro lado pra ela arruxar É, rateira Ah, que bom que o cara não vai nem chegar Não vai nem chegar É, tá suave Tá suave ali Se o Mega ainda leva ali, velho Não vai levar não Não vai levar não Tá achando que Tá querendo ser muito Monster ali Tá achando que Mega Cavaleiro vai levar Se fosse uma Pecona, levava Mega não É, porque a Pecona bate mais Pecona 3 Catuque levou Tá, a gente matou aqui Não vai ter tempo, eu acho Mas a gente ganhou aqui de boa Não vai ter nem como a gente chegar Vou jogar Vou jogar porque esse deck Eu sou pro, meu O cara gastou relâmpago aqui O deck do cara é meio estranho, né Eu sou pro nesse deck, meu Esse deck aí eu já joguei Bastante desafios Então eu vou jogar Tá, vou jogar aqui Não deu, não deu Mas foi Minha vez, minha vez Minha vez de fazer a brincadeira aqui, ó Temos aqui 3 barra 1 Porque eu matou se perdeu 1 Não foi culpa minha E esse deck aqui eu já joguei bastante, velho Eu jogo faz tempo com esse deck aqui já Acho que é o meu deck preferido Atualmente pra desafio Então vamos fazer uma brincadeira aqui Contra o cara do PSG aqui O DIY Tá, beleza O cara tá com o Mineiro ali Seco, Mineiro seco É meio estranho, né Tá, ele tem zap Caraca, gastou zap também Já tem que guardar na cabeça Que o cara tem zap De boa, de boa Vou gastar isso aqui Porque aí o teu gol Ele fica muito mais forte Porque, ó Deck de Mineiro Tem chance de ser Mineiro gigante Aí eu gastei o Dragon Infernal Meio bobo na bobeira Mas eu acho que não vai ser A chance é baixa O Rush aí tá forte agora E o Rush vai vir muito forte aqui, ó O Dragon Infernal foi bom Porque vai levar o Mega Servo do cara Ó, o Ariete já bateu E o Dragon Infernal Vai dar aquele suporte Vai levar a cabana, não Teve que gastar mais elixir ainda Então tamo suave aqui, ó A bola de fogo vai pegar? Não, não pega Se fosse um Veneno, pegava, né, velho Mas já que é a bola de fogo O Veneno é muito lento pra bater Ele não vai bater Eu preferia Mas eu prefiro Veneno, não Bola Não, o Veneno é melhor Pra muita situação Mas na situação que eu tô treinando agora Tem que... Você tá ligado, né, Renan? Tô ligado Tô ligado que o Matheus Quer a bola de fogo Porque o Matheus vai fazer O desafio da bola de fogo, né Quem perder, coloca a mão no fogo Oxe, o que tem a ver, meu? O desafio da bola de fogo Vocês não lembram do desafio das cartas? Início do channel Que teve o Mago Elétrico, entendeu? Vai ter da bola de fogo É, sai louco Quero botar a mão no fogo, não Doglenha As pá Doglenha já tinha tomado A chuva de Fanta Chuva de Fanta Fica aí, Lucas Neto A chuva de Fanta Mas teve, ué Se você quiser assistir, assiste, viu, galera? Tá no card aí, ó Tá no card aí pra vocês assistirem, galera Início do channel, meu E foi top, foi top E o Bárbaro vai bater ali, ó Já era, mano, já era Como o cara tem zap Ele não mata Goblin É, então Aí o cara tem que ter os dois, hein O cara não vai ter os dois sempre Então, caraca, alguém bateu, velho Eu senti alguém batendo com a vassoura aqui Você sentiu? Eu senti... Aí, ó Fica batendo o pezinho mesmo, aí, ó Fica batendo o pezinho mesmo Vai, tá com a nega Sabe como que é essa vizinha louca, ô? Tá achando o quê? Quer parte 4, vizinha, ô? Quer parte 4, vizinha? A galera quer A galera quer, mas não vai ter, meu Porque quando sai do nosso bolso Aí fica difícil, né Galera, por acaso, vai pagar a multa Merda, não vai, né Nós que pagamos Ah, mó tristeza, meu Senão nós vamos continuar Com a zoeira com a vizinha, né, Matheus? Eita, o cara tem pecão Vixe, é, tá Mas eu tenho o Dragão Infernal Então eu vou fazer o quê? Pra o pecão vir sozinho E o Dragão Infernal derrubar Eu vou fazer um puxa aqui pesado Nossa, o cara tem tronco também Caraca, ele tem tronco Eu nem sabia disso, velho Ele não tinha gastado até agora Então, o Mago Elétrico Ele gastou daquele lado Não vai ter pro Dragão Infernal Entendeu? Esse deck aqui você vai forçando Quando sua defesa não é tão boa assim Tipo, nesse deck Que a defesa não é tão boa, né, Matheus? O que você faz? Você força, entendeu? Você força pro cara gastar Tudo bem, se o cara for muito esperto Talvez ele vai deixar você tomar um dano Mas esse dano aqui é muito fatal Isso que é o problema Não, é o problema Se ele não defender uma área Tipo, mandida Ele perde a torre Já perde a torre Isso que é o problema Se você tá com só um corredor Porque no deck de corredor Você tá com um corredor Às vezes pra forçar, certo? Se o cara deixar o corredor Não vai perder a torre Mas nesse combo aqui Que é tão ofensivo Se o cara deixar Perdeu, né, Matheus? E ele tem que defender E se ele defende Ele não consegue atacar Do outro lado Então você tem que fazer Ficar naquele loop infinito Ficar naquele loop aí Aí você vai pegando vantagem Vai ganhando Pá, cara Aqui, ó 10 segundos já era, mano Por quê? Porque você só monstrão, entendeu? Vai derrubando No estilo doguinho Vai derrubando ali No estilo monstruguinho Aqui, ó Mostrudoguinho E já era E já era Deu um beat ali E foi mais uma partida Porque nós é monstrão, né, mano? O dragão infernal Tira aqui Mas nós tá ligado Última partidinha aqui Tá demorando pra achar a partida, né, Renan? Você tá louco Desafio aqui Acho que a galera Não tá jogando muito, não Sem gema ainda, né? Sem gema, né? A galera tá na crise, né? A crise do Clash Tá ligado Tá, vamos esperar carregar aqui Acho que é log bait Vou gastar a bola de fogo Vai gastar já? É porque não tinha nada de bom É, 4 Precisa é 3 Não, é porque não tinha nada De bom na minha mão É, eu sei Eu entendi, cachoeira Eu entendi, cachoeira Vamos desapar aqui Desapar ali, ó O zap não vai ser tão eficiente assim Não, é É o que tinha agora, né? Mas pelo ciclo deck Dá pra fazer um fulminho De certeza Ali, ó Já pode vir ali Tá, vamos defender aqui o golo Ele até acabou mega Pra ver se o cara tem torre inferno Não, aqui a gente tem que saber Se tem torre inferno ou tornado É, tá bom E eu não quero arriscar Então tá bom, né? Então vamos com a bandida aqui de trás, ó Pra ir devagarzinho aqui E ver o que o cara tem Devagar no combo Tá, ele gastou o cavaleiro lá Ele não vai ter cavaleiro pra defender Pra defender Então já pode vir ali, ó Com o quê? Com a Rit também Porque log bait Todo mundo sabe de cor Como que é, né, velho? O deck mais clássico do Clash Royale É tornado Nem torre inferno é Eu acho melhor com tornado Nessa opção de deck Eu prefiro que o cara tenha tornado Que o inferno Eu também prefiro Porque o mega cavaleiro Porque o tornado não segura tanto O mega cavaleiro Se o cara vacilar no cavaleiro dele Porque o cavaleiro em cacata Consegue segurar efetivamente O mega cavaleiro Ou se você tá com o dragão infernal Olha o goblin aquele Defende dois goblins É, eu sei, eu tô ligado Aí só tava de um Então, mas o que acontece Se você solta o dragão infernal Com o mega cavaleiro Mesmo que o cara solte O cavaleiro dele Não dá pra ele segurar Porque o dragão infernal Vai lá e destrói, entendeu? E não tem torre inferno E não tem torre inferno Então, contra esse deck aí É melhor que o cara tenha O tornado mesmo Tem muito deck tipo corredor Que é melhor o cara ter Torre inferno Na minha opinião E na tua Melhor, porque o tornado Caltera na hora Porque o corredor Não chega na torre Se o cara tem isso Então, vale mais a pena O cara ter torre inferno Naquela visão Mas nessa daí, velho Porque se você tá com o corredor seco Se o cara tem a torre inferno Ele perde um de elixir já, né, velho Tem essa também O tornado ele ganha um de elixir O tornado ele ganha um E você já se ferra Tá, no dobro de elixir Deixa eu soltar o cavaleiro aqui O mega aqui de trás É, porque é uma transição Numa desvantagem ainda até agora Esse deck Se os dois souberem jogar bem É quem joga melhor que ganha, né, velho Porque não tem muito counter, eu acho É quem joga melhor que ganha É, meio óbvio isso Tá, mas você entendeu, né, meu Dá pros dois ganharem É isso que eu tô falando Não é tipo Um tem uma vantagem absurda Contra o outro É isso que eu tô falando, entendeu Tá, vamos vir aqui, ó Agora o mega vai chegar Não tem nem como Vai chegar O cara vai tacar o cavaleiro Provavelmente ali Mas a bandida vai estar atrás também A bandida dá muita pressão no deck Nem gastou ainda, velho Tá, foguetão Nossa, ele errou o foguete Ele errou, velho Já era, já era Acabou, acabou É, talvez ele leve a torre dele no foguete ainda É, talvez ele consiga levar Mas ele já tá numa desvantagem muito grande Ele tira, então É isso aí, né, meu Delgas é Dica de partida também Quem diria Quem diria, ué Quem diria Mas sempre deu dica de partida Quem diria É, tá zoando, tá zoando A gente sempre deu, velho Mostra a galera A galera das antigas sabe, né, meu Que nós dava dica de desafios também Sempre deu A gente sempre dá Quando sai o desafio A gente sempre posta primeiro Como antigamente, meu É, desde as antigas É isso que eu tô falando Tá, aí o cara vai levar aqui Provavelmente Vai levar no foguete provavelmente Então vai Já força do outro lado Já vamos forçar do outro lado aqui Ali, ó O cara vai levar ali Pelo menos o cara não levou Vai ter que gastar o foguete Então já vai ter double mega, meu É, porque o tronco não leva Já era Só vai bater aqui, ó Já é, já é ali, ó Pá, pá e pá Aí foi O cara levou uma torre aqui Dá pra fazer o baú da coroa dele, ó Então tá suave pra ele também, né Tá suave Tá bom Então é isso aí, galera Já deixa o like aí Se você curtiu a dica Se inscreve no canal E vê o vídeo aqui na cara do Renan